A Polícia Federal indiciou um professor e um funcionário do Colégio Cristos, em Fortaleza, no Ceará, pelo vazamento das questões do Exame Nacional do Ensino Médio de 2011. Através de uma apostila distribuída pela escola, os alunos tiveram acesso antecipado a 14 questões que foram cobradas na prova de outubro. O inquérito confirmou que os itens vazaram da fase de pré-teste que a escola cearense participou. Um funcionário da escola foi contratado pela Sesgran Rio, consórcio responsável pelo Enem, para trabalhar na aplicação do pré-teste. Ele teve acesso aos cadernos de prova e teria sido responsável por copiar as questões. Já o professor foi o responsável por distribuir a apostila. Os dois foram indiciados por estelionato e o inquérito está agora com o Ministério Público Federal, no Ceará.